Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Hoje eu quero conversar com vocês não sobre eletrônica ou sobre alguma melhoria para impressora, e sim sobre umidade. Vocês devem ter visto em vários vídeos no YouTube, existem pessoas que comentam sobre alguns tipos de filamento que retém muita umidade e com isso não imprimem direito, e outros filamentos que já não puxam tanta umidade. Então nesse vídeo eu queria mostrar para vocês uma experiência que eu fiz e também algumas coisas que eu uso para poder melhorar a qualidade da minha impressão. Então, falando sobre umidade, primeiro eu queria mostrar aqui para vocês. Atualmente estamos com 73% de umidade. Como a gente está em um período mais chuvoso, a umidade tende a ficar bem alta. Então eu aproveitei para fazer um experimento com filamento. Eu peguei um filamento, deixei o filamento no quarto mesmo, ou seja, sem um tratamento de umidade nem nada, durante um período. E eu percebi que tanto o ABS quanto o PLA, eles começaram a ter bastante dificuldade a aderirem à mesa. Tanto a mesa de vidro com cola ou com laquê, como também no N-cubic. O próprio manual do N-cubic já comenta que é importante que o filamento tenha o mínimo possível de umidade. E aí eu resolvi fazer esse teste. Então como vocês podem ver, A primeira camada dessa peça, você vê que ela está toda irregular. Primeira camada quase que fica toda torta. E para poder imprimir essa peça, eu tive até que pegar a fita crepe e colocar em volta para poder a peça não soltar. Porque eu tive várias peças que soltaram. Já essa aqui, você consegue ver, eu vou até tirar a tampa, Que a impressão, ela ficou perfeitinha. Tudo retinho, tudo bem impresso. A primeira camada ficou excelente. Vou botar um do lado do outro aqui para que você possa ver. Olha aqui. O branco, você vai ver que ele está irregular. Já o preto, as linhas horizontais estão certinhas. Isso, além da mesa aquecida, além da cola, que todo mundo já comenta, Eu percebi que a umidade também interfere muito. Quando o filamento está com muita umidade, ele tende a soltar da mesa. E aí o que eu fiz? Eu fiz alguns experimentos. Como vocês estão vendo essas caixinhas aqui, Isso são caixinhas para colocar sílica, para diminuir a umidade. O que é a sílica? A sílica é a sílica amorfa. S-I-O-2. Você tem vários tipos. Você tem a sílica branca, você tem a sílica laranja e você tem a sílica azul. Eu comprei a sílica azul, como vocês podem ver aqui. Existem vários fabricantes. Qual a principal vantagem da sílica azul? Ela absorve a umidade. Depois, quando ela está saturada, ela fica rosa. Então, você consegue identificar que a sílica já está saturada. E a principal vantagem é que você pode regenerar ela. Você pega essa sílica, coloca no forno a mais de 100 graus, por uma meia hora, ou no micro-ondas. E a água que está dentro dessa sílica, ela vai evaporar e a sílica vai voltar a ficar azul. E você pode usar novamente no seu filamento. Então, essa é a principal vantagem. Existem algumas coisas na internet, por exemplo. Tem um, como se fosse um ovinho assim, com sílica dentro, que você pode usar. Mas eu achei essa pista aqui mais barata. Eu paguei por um quilo de sílica, eu paguei 30 reais. Se você for comprar um pacote desse de antimôfilo, em qualquer supermercado, 100 gramas é coisa de 10 reais. Então, você pode imprimir várias pecinhas como essa. Você pode imprimir também, olha, vou mostrar aqui para vocês. Outros dois, olha, uma caixinha e esse aqui redondo, que você pode botar naquele buraco onde está o rolo, justamente para diminuir a umidade. E eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou aproximar, para que vocês possam ver. Eu botei nesse saquinho aqui, duas caixas de sílica novas. Você pode ver que a umidade caiu para 18%. Ou seja, eu pulei de 73% para 18%. E uma informação útil, para quem gosta de fazer impressão 3D, pesquisando na internet, eu identifiquei que a umidade ideal para um fio é abaixo de 30%. Quanto menos umidade, melhor ele vai aderir, melhor vai ser a sua impressão. Então, ou seja, ele vai aderir muito melhor à mesa, a impressão vai sair muito bem feita. Por quê? Porque o filamento vai estar com menos umidade, ele vai criar menos bolha. Outro experimento que eu fiz também é justamente o quê? O que é a umidade? Umidade do ar. Ok, tudo bem. O que acontece se eu não tiver ar dentro do invólucro? Se eu tirar o máximo possível de ar, além da sílica? O que eu fiz? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei um pacote. Eu vou mostrar aqui como tem isso aqui. Eu peguei um pacote, botei duas peças de sílica, como vocês podem ver, até grandinhas, tá? E fechei. Você pode ver aqui, ele está com aproximadamente, aqui ó. Eu vou tirar o reflexo, 30% de umidade. Então, ele conseguiu baixar para 30% a umidade. Existe ainda ar aqui dentro, ok? Eu fiz esse mesmo teste colocando sílica e retirando o ar do invólucro, tá? Eu não tenho um... Eu usei a própria embalagem que veio nele, tá? E como vocês podem ver, deixa eu pegar aqui a caixinha. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem ver aqui no cantinho aqui, ó. Ele está com 18%. O que eu fiz? Além de colocar a sílica, eu tirei a quantidade de ar, o máximo possível de quantidade de ar, do invólucro. Com isso, eu reduzi ainda mais a quantidade de umidade que tinha no invólucro. Então, pessoal, outra coisa importante, como eu falei para vocês, existem três tipos. Existem três tipos de sílica. A sílica azul, que ela fica rosa. Você tem a sílica laranja. E você tem a sílica branca. O ruim da sílica... Todos os três têm o mesmo componente, que é a sílica amorfa. A diferença dos outros dois é que cada um possui um componente adicional para dar essa coloração. A sílica branca, ela faz o mesmo efeito que as outras e até um pouco mais barato, tá? Mas a desvantagem é que você não sabe quando ela já está saturada ou não. Já a sílica azul, ela é composta de sílica amorfa e cloreto de cobalto. Por isso, esse azul cintilante. Quando ele está saturado, ele fica rosa. Já a sílica laranja, tá? Ela é composta de sílica amorfa, mas de óxido de silício. Quando saturada, ela fica um laranja escuro. E quando não está saturada, ela fica um laranja clarinho, como vocês podem ver nas fotos. Algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, que eu achei bastante interessante e que eu estou usando aqui no meu laboratório. O que seria? Primeiro, eu imprimi algumas caixinhas, diferentes tipos de caixinhas, que eu baixei do Thingiverse. Eu vou colocar esses links para vocês, tá? E isso eu consigo colocar dentro do invólucro. O próprio saquinho que vem nele, eu corto bem em cima e eu coloco a sílica dentro. Outra coisa é esse medidor de umidade, tá? Esse medidor de umidade, você compra por mais ou menos um dólar na China. Aqui no Brasil, você compra ele por mais ou menos uns 14 reais, por aí. Ele vai te ajudar a monitorar a quantidade de umidade que você tem em cada filamento. Outra coisa interessante, eu mostrei para vocês no vídeo passado, no vídeo anterior, o desumidificador de filamento que eu montei, que eu criei. Ou seja, basicamente nas paredes você pode colocar a sílica. O que eu fiz para facilitar? Eu criei um sachêzinho. Quem tiver um pouco de habilidade manual e um pouco de paciência pode fazer isso. Basicamente é filó, linha e velcro. Com isso, eu consigo abrir aqui, colocar a sílica, fechar, colocar dentro do meu desumidificador. Quando ela estiver saturada, eu tiro, abro, tiro a sílica e reponho. Então, isso aqui é outra dica. Outra coisa interessante sobre o experimento que eu mostrei para vocês, de você retirar, ou seja, deixar o mínimo possível de ar dentro do invólucro, foi isso aqui. Isso aqui é muito utilizado na cozinha. Basicamente, em qualquer lojinha dessa de 1,99, isso aqui é uma bomba a vácuo, tá? Manual. Você vai aqui, ó, aperta. Você bota esse tubinho aqui no saquinho, puxa o ar, depois fecha. Isso aqui, em qualquer loja de 1,99, você compra isso aqui baratinho e isso aqui faz um bom resultado na hora de retirar o ar do invólucro. Outra coisa interessante também é isso aqui. Eu peguei esses clipzinhos, tá? Que é isso. Esses clipzinhos, assim, tá? O que eu faço? Quando eu cumpro o plástico, ele vem em uma sacolinha. Eu corto ele bem em cima, tá? Abro, tiro o plástico, uso, boto ele de volta. Depois eu venho com esses clipzinhos, fecho. Coloco a sílica e venho com essa bombinha e retiro o ar. Se você retirar o ar e perceber que ele está voltando, em algum lugar está vazando o ar. Então você verifica, vai lá, faz o mesmo processo. Mesmo que você não tire todo o ar, tá? A tua umidade vai baixar bastante. Porque você vai ter menos ar do que somente fechando o ímbolo. Então, pessoal, basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso. Eu tive bons resultados na hora de imprimir. Em termos de aderência, em termos de qualidade de impressão. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou colocar os links para vocês, de todos os Singiverse, da sílica, desses componentes que eu falei. no vídeo. Então, se vocês gostaram, por favor, dê um like, se inscreva no canal, dá um joinha aí para a gente. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.